Seguinte, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui pra vocês de Naruto Nukenin Mano, nessa série eu quero me tornar um Nukenin, mas não qualquer Nukenin, um Nukenin mais poderoso de todos os tempos, mano Então, velho, bora que bora, mano, porque a gente não pode parar nessa série A gente acabou de se tornar um Jounin aqui no servidor, pode ver a nossa tagzinha ali em cima Coisa linda, coisa linda, nossa tag ali no caso tá do meu lado, eu não sei pra que lado que tá, mas, mano, tá até algum lugar aqui A gente é Jounin e a gente quer se tornar, mano, um, mano, renegado É o renegado, mas tipo, o Nukenin renegado mais poderoso do mundo Pra quem não sabe o Nukenin, mano, é tipo um cara que, velho, não quer saber de nada, trabalha só pra si próprio, beleza? Mano, pra começar, a gente vai ter que falar com o Shikamaru pra se tornar o Jounin 2 Então, mano, ai, ai, vamos trabalhar pra se tornar o Jounin 2 Mano, ele falou que a gente, ó, para de ser chato, que, rapaz, eu falei que eu vim, quero me tornar um Jounin 2 Ele falou assim, para de ser chato, quer saber? Vou aqui dar as instruções Vai até o Kumogakuri pra ele coletar 100 espíritos do raio Eles ficam ao redor da aldeia da nuva e não 100? Tá de brincadeira, né? Não, não, não Mano, não acredito nisso, mano O que é isso aqui, mano? Virei escravo Olha lá, tem que virar, tem que pegar Qual que é a que a gente tem que vencer? O que esse cara tá falando? Eu sei, deixa eu ver qual que ele tá falando aqui, que eu não lembro A gente tem que ir pra Kumogakuri, é isso? Kumogakuri Isso me parece meio inútil Kumogakuri, em que eu tenho que ir pra Kumogakuri, mano Então, em que eu tenho que ir pra Kumogakuri Lutar contra espíritos da nuvem, mano Que coisa estranha O que é espírito da nuvem, mano? Não é possível isso Peraí, peraí, peraí Espírito do raio Ah tá, Lightning Spell Ah, então, tudo bem, tudo bem Barra hub, mano Bora pra essa Pra essa tal vilazinha, mano Que parece ser bem top, mano Eu não sei Eu já fui pra Kumogakuri? Já, né? Não sei, não me lembro Não me lembro se já foi pra Kumogakuri É pra cá, mano Então, vamos que vamos, velho Bora que bora Não vamos perder tempo Vamos direto pra essa vila aqui, mano Que vai ser uma vila bem legal, mano Que é a vila da Kumogakuri Eu acho que eu já fui Ah, eu já fui sim, hein? Lógico, mano Lógico que eu já fui, pô Então, beleza A gente cluta contra os espíritos Os espíritos do raio É isso? É uma coisa assim? É Mas onde fica o espírito do raio? A nova questão, né, mano? Que são os compradores Então, mano Bora procurar as instruções, mano Ambu da nuvem Tá, ele não fala nada Esse aqui é o espírito do raio? Esqueleto de chakra É fraco, né, mano? Mano, mas E onde será que fica, mano? Agora fica fogo de saber, né? Mercador de armas Esse pá tem uma placa Escrita alguma coisa Deixa eu ver aqui nessa placa aqui Kage Uai Onde será que fica? Kage Tá Mano, não tem placa Fala Meu Deus do céu, mano Aí como me complica, hein, mano? Aí você me complica, velho Isso aqui é um barco? É, aqui não tem nada, né? Não faz sentido ter aqui Ou faz O que é isso aqui? Conversor de TP É, parece que aqui não vai ter nada Crash Como criar clã Beleza Aqui, literalmente Não tem nada, galera Não tem nada Mano, bora que bora então, velho Usar nosso poder Pra procurar esse negócio, velho Porque Se a gente não achar esses espíritos Mano, vai ser complicado Mano, vai ser complicado Ó, vamos dar uma corrida pra cá Eu já vi nesse Eu não Ah, já vi sim Já vi nesse Eu já tava achando confuso Que eu não ter vindo pra cá Uou, Matatabi, velho Uou, não Não, não, não O Matatabi tá aqui, velho Caraca, mano Eu quero dominar esse bicho, mano Tipo assim Cara, eu sou Eu sou o Nukenim, cara Eu vou precisar dominar ele um dia Mas ele tem 150 mil de vida Será que eu consigo lutar contra ele? Aqui também tem um Sasori E ó Bodeiroso ele deve ser, hein Sasori? Ué Ah, não Ele tem 50 de vida Ah, a gente precisa derrotar os negócios Pra esse aqui, mano Eu não aguento Tá com ele Deixa eu ver Vamos ver se eu consigo lutar contra ele Vamos ver Deu uma lagarta Ah, deu uma lagarta Senão eu venci aí Ah, mano Tá de sacanagem, mano Que isso aqui Ah, deve ser de algum modo Mano, vamos de volta então Pra Kumogakuri, mano Kumogakuri Acho que é assim É, é assim Bora de volta pra lá, mano Eu não sei Aonde tem esses espíritos Então, mano Vamos dar uma volta aqui, velho Essa parte aqui Isso pra fala Deixa eu ver Última quest pra ele tá pra cá Isso aqui não Então não é pra mim Então Pra cá, então Espíritos do raio, né Espíritos do raio Deve ficar em algum lugar Aqui é possível Tem localização aqui Aqui, ó Beleza Deixa eu ver se tem localização Colete 100 de magia de raio Próximo do barco De Kumogakuri Mano, então é aqui, ó Então é aqui Tá Aqui, ok Aqui tá um stone imenso Tal Não só um Nada Então é perto desse barco aqui, mano E esse barco aqui Perto dele vai ter alguma coisa Aqui, se pá Vou dar uma volta aqui Antes de ir pra lá, mano Que é perto do barco Então a gente vai ter que encontrar ele Aqui, mano Aí complica, né, velho Aí você me complica, velho Aí é pra brincar com quem Quem tá quieto, né, pô Aqui não tem nada Ó, eu quero ação, velho Cadê? Cadê? Não tô achando, mano Ah, eu fico mó bravo Quando eu não achar o negócio Galera, vocês não tão ligado Vocês não tão ligado, mano Colete 100 de magia Próximo de um De um barco Em Kumogakuri Pô, mas esse aqui é o barco, não é não? Olha de outro barco Aqui, ó Aqui, galera Achei Nós, mano, nós, nós Beleza, vamos falar o seguinte, galera Vocês que estão gostando da série Já clica no joinha e comenta Eu tô adorando a série Vamos colocar os bolinhos na mão aqui, mano E bora Bora que bora Tá brincando que é hit e vence Meu Deus Vai ser muito fácil O problema é quantos que eu tenho que pegar aqui, né? Peguei só um Vou ter que pegar quanto? Nossa Vou ter que pegar muito, velho Eu vou ter que pegar muito, mano Será que não tem como ele voltar mais rápido, não? Porque, mano Vou ficar muito tempo aqui Aqui é, tipo É só perdendo tempo, ó Tipo, bateu, vem É nóis Só que ele é bem fraco, mano Ele é bem fraco Tô falando real pra vocês Vou ficar aqui 39 anos, velho 39 anos Sério mesmo Meu Deus Pera aí, galera Vamos ver o que eu posso fazer E vamos ver se eu consigo vencer ele todas as vezes Bora Mano A gente tá aqui, velho Depois de 10 milhões de anos Eu peguei até a mais Olha só Porque eu achei que ia bugar, tá ligado? Aqui nesse negócio aqui do elemento, ó Eu peguei até a mais Velho, na moral Que missão irritante, mano Você tá de brincadeira Que eu vou ter que ficar batendo nele Mano, se tiver mais uma missão assim Eu vou ficar maluco Eu tô falando sério Eu tô falando sério, velho Seríssimo Cara, eu fiquei 10 anos aqui lutando Mano, eu nem sei onde que eu tenho que ir mais, velho Eu já gostei mais chakra que a minha avó Comer até bolinha aqui, mano Porque precisei Precisei Beleza, agora, mano A gente tem que falar com o Shikamaru, né Provavelmente a gente tem que ir lá Será que tem uma Warp Shikamaru, mano? Porque eu já ficaria feliz, mano Não tem Muito obrigado Ah, vou dar Bar Hub, mano É nóis Vamos pro Bar Hub, mano Partiu então, velho Porque, mano, a gente precisa muito Completar essa missão, mano E, velho Achei uma missão bem irritante Vou falar a verdade Eu nunca tinha tido uma missão Tão irritante, mano Warp Konoha Peraí Ah, não Vamos pro Warp Konoha, sim Warp Konoha Mano, bora que bora, velho Eu acho que é o bastante Isso daqui, tudo que eu peguei E, velho Eu podia também ter usado o Susanoo Só não usei Porque eu não sei pra que que serve Não sei se é pra defesa Se é pra ataque Mas eu acho que é pra ataque também Então, mano, ó Pum Nós Academia Ninja Mano, eu só acho estranho uma coisa E esse Shikamaru Ele é uma criança Lembra o Shikamaru? Eu não peguei nem ele Só que eu tô achando isso muito estranho Porque ele tá vendendo um bagulho de Onin Completar a missão É nóis, mano Sumiu tudo no inventário Beleza Agora eu tenho que fazer o que? Eu terminei a missão com ele Tem essa missão aqui dele também? Ou não? Acho que não Calma lá Eu acho que não Então, mano, peraí Vamos conversar com ele Ele Ai, não quero fazer essa missão de novo não, mano Eu vou direto falar com o Hashirama Mano, Warp Hashirama é isso? Ou não? Não Cara, porque tem muita missão Muita Warp que não tem, né, velho Porque o Warp Hashirama Isso aí é direto pro Hashirama, tá ligado? Eu acho que o Hashirama vai passar mais missões, mano Então, velho Bora lá com o Hashirama Se ele não passar mais missões A gente pode dar uma volta pelo servidor Porque, mano, acho que a gente já tá bem forte, mano Então Quer ver? Missão é o Hashirama Você é encarregado da prova de Onin Quero participar Hum Tá, não Essa missão aqui eu já fiz, mano Então, peraí Então, o Minato Namikazes Namikazes Rank 2 é nóis Olha lá Agora ele vai falar assim pra gente Sobre esse Rank Você ganha fazendo a Quest com o Shikamaru Ele fica na Academia Ninja E vai pedir itens E você dará pra ele Tá Após ganhar esses itens Fale com ele E ele Até que ele seja Até que a Quest 2 É uma completada Após isso Você irá assistir o Rank Tá, então Peraí Aquela outra missão Que tava ali Do outro negócio Calma aí Aquela outra missão Que tá ali No nosso negócio Será que é a missão do Shikamaru? Porque ela apareceu do nada Eu não tinha ela Quer ver? Essa aqui, ó Virei escravo Cara, a gente vai ter que pegar Três elementos da... Não é possível É, mano Aqui, ó Preciso coletar esses itens Acredito, mano Eu não acredito nisso, véi Na moral Peraí Bora que bora, galera Bora Vamos pegar esse negócio Daqui a pouco eu vou Caramba Mil anos Pra conseguir pegar tudo E, mano Que isso Que isso Ué Sei lá, mano Eu sei que eu completei A missão Virei escravo, mano Que missão chata Literalmente Muito chata, véi Literalmente Eu vou até de a pele Pro Shikamaru Porque, mano Ó a Shizune Caramba Que legal a Shizune, galera Olha aqui, tipo Mó paradona Eu quero mais uma olhada Nessa vila também Tipo assim Eu passo e nem vejo nada Ó a Suma Caramba Saudades da Shuma E a Aino ali dentro Que legal, mano Muito legal mesmo Esse negócio Sério mesmo, velho Por enquanto eu não tô trazendo Naruts, galera Porque eu tive alguns problemas Naruts, que é a série Que vocês adoram, mano De Naruto no meu canal Vocês estão pedindo muito Mas desculpa aí, mano Na próxima eu tô trazendo Pra vocês, mano Acho que amanhã Eu vou gravar Naruts Se você gosta de Naruts Que me comenta aí Pra mim, velho Porque, mano Peraí O que o Nagar Tá fazendo na vila, mano Não é possível Naruts Zuma Missão Akatsuki Pain Missão Akatsuki Beleza, pain Tamo junto Fica aí na vila Tomando banho, mano É nóis Vamos lá pra Academia Ninja Andando Olha uma criança aqui Eu quero achar mais pessoas, mano Eu quero achar mais pessoas Que, tipo, vivam Vivam na vila aqui Que, mano Na moral Quero muito Ajudante de vendedor Beleza E tiraco no ramen Tá ali também Tiozinho do ramen Mano É muito legal Esse servidor Tipo, a interação Que você tem com a vila, mano Tipo Você pode entrar aqui Tem uma Sei lá quem que é essa menina Tipo, tem muita coisa, mano Olha o tiraco Mal pequenininho Ai, tiracão Tinha que ser maior, hein, galera Tem que aumentar Essa logra do tiraco, hein Olha Não gostei, mano Não gostei Bom, vamos que vamos, mano Esse ink seque aqui, mano Coisa chata Tudo chato de pegar, mano Mano, eu vou dar pra Warp Academia, mano Não tem Oi Como é que eu vim pra cá? Ah, então, peraí Uou Ó, Kurama aqui Uhul, uai Warp Konoha Vamos pro Warp Konoha, mano E bora depois É... Aqui, ó Clicar aqui, ó Aqui, ó Aqui, Academia, beleza Bora que bora, mano Ó A gente simplesmente tem que pegar Falar com o Shikamaru Shikamaru Porque ele vai simplesmente, mano Entregar o nosso rank Pra Jonin 2, mano Aê Jonin 2 Mano, Jonin 2 Não, me respeita, por favor Aê, mano Jonin 2, cacete Ah, mano Aparece ele em cima Da hora, mano Da hora, véi Boa, mano Muito obrigado a todos vocês que assistiram, velho Um grande abraço, mano Vocês que assistem são demais Só lembrando, continua vendo vídeo no canal Tem três no dia, mano Todos os dias Quer dizer, quase todos, né Pelo menos Mano, eu tenho que trazer direto pra vocês Vídeo, mano E, velho Bora que bora, mano Tamo junto Eita Que é isso aqui? Não sei Bom, tamo junto É nóis e fui! É nóis e fui! Legenda por Sônia Ruberti